Música A pessoa inventa de andar aqui, mas chega uma hora, já tá que não aguenta nem dar um passo pra frente. Aqui tem museu. Parou. 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 Ah, son. Agora vai pegar 138, e aqui tem uma curva fechada, 19 quilômetros até a minha cidade. Agora vai pegar 138, e aqui tem uma curva fechada, 19 quilômetros até a minha cidade.